É sucesso, é mano DJ Bota tudo eu vou gostar Sequência de empurra e solta na minhaixa, sem parar Bota tudo eu vou gostar Na minhaixa, sem parar Bota tudo eu vou gostar Na minha chã, minha chã, minha chota, na minha chota, sem parar Na minha chã, minha chota, na minha chota, na minha chota Toda tudo eu vou gostar, na minha chota, sem parar Não tem jeito e não tem cola, esse é o Lucas do VG, né? Lucas, vou, Lucas, vou, Lucas, vou, Lucas, vou, Lucas, vou, Lucas, vou, Lucas História, história de namorar, sai pra lá com esse papo Não quero compromisso porque eu sou dog malvado Pagou de superado e tá vendo me procurar Então fica de quatro que hoje eu vou te voltar Bota tudo eu vou gostar Sequência de empurro e soca na minha chota, sem parar Na minha chota, sem parar Gota, 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 tudo eu vou gostar Só minha xota, minha xota, sem parar Só minha xota, minha xota, só minha xota Gota tudo eu vou gostar, minha xota, sem parar Não tem jeito, não tem como, esse é o Lucas do VG daqui Lucas do VG no fim Só minha xota, sem parar